Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo Lacerda, bem-vindo de volta ao canal e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre como rigar a FX6, beleza? Bom, como vocês podem ver, direto da caixa ela vem assim ó, já é praticamente pronta para qualquer tipo de situação vocês podem ver aqui já tem monitor, baterias encaixadas, enfim, já estaria pronta para a produção mas nós vamos rigá-la para futuras produções um pouco maiores, vamos dizer assim e aqui como vocês podem ver, já está aqui do meu lado, já está aqui do meu lado o cage da tilta que foi o que a gente escolheu para poder rigar essa câmera, vamos lá, vamos começar? Eu vou tirando aqui então primeiro o top handle, vocês vão entender porque é mais fácil montar sem essas coisas aqui vou tirar também o side handle, tirei aqui, deixei aqui do lado, depois ele volta então aqui está a câmera nua e crua, vamos dizer assim Bom, qual o primeiro item que nós vamos utilizar? Vai ser o plate de cima, vocês vão ver porquê então eu vou colocar aqui primeiro o plate de cima, encaixar os parafusos e vamos começar Bom, montada a parte de cima, por que nós colocamos ela primeiro? Porque agora nós vamos virar lá de cabeça para baixo e assim protege melhor a câmera para poder colocar a parte de baixo, parte da frente com parte da frente, parafuso com parafuso Bom, parte de cima e parte de baixo já estão colocadas, vamos para a parte lateral agora que essa parte fica aqui, para a gente poder colocar mais alguns acessórios e prender aqui na câmera Bom, colocada agora a parte lateral da câmera, que essa parte aqui a gente vai conseguir colocar alguns acessórios nós vamos para o último item, o penúltimo item que vem junto desse pacote, que é o adaptador V-Mount Esse adaptador não é um adaptador que se encaixa 100% de energia, a V-Mount não passa por energia dentro desse adaptador ele vem um cabo e é alimentado aqui por fora, tá? Só para vocês entenderem Então, é como se fosse uma dummy battery mesmo, ó, vou colocar aqui a parte de fora e vou encaixar como se fosse uma bateria, entendeu? E aí aqui atrás, ó, tem um encaixezinho para a gente colocar a bateria no buraquinho E aí tem mais um parafuso aqui, para que isso aqui não venha por ventura sair no meio da produção Vou colocar agora o top handle, para vocês verem como que fica com as partes só do cage que a gente comprou, travadinho, travadinho, vou colocar também aqui, ó, o side handle Esse side handle, cara, é sensacional, porque ele tem todos os botões que você precisa para operar a câmera e ele tem uma função muito legal que eu vou mostrar para vocês, ó, deixa eu encaixar ele primeiro Ele encaixa igual uma lente, ó, bolinha branca com bolinha branca, bolinha branca com bolinha branca Encaixou, fechou E aqui, ó, o que legal é o seguinte, não sei se dá para ver daí, ó, mas aqui tem um botão, ó Esse botão aqui, ele trava e destrava assim, ó, larguei e ficou Larguei e ficou, apertei, larguei e ficou E aí o punho, ó, na hora de gravar, eu quero fazer uma versão mais de cima Eu largo, seguro, o meu punho não precisa ficar todo troncho, todo troncho para poder gravar Então, isso é muito bom nessa câmera Vem aqui, ó, gravou, estou de frente, quer fazer o ângulo de baixo? Travei, larguei, ó, estou aqui de baixo, vou fazendo, ó, clicou, ficou Beleza? Esse acessório eu vou mostrar para vocês daqui a pouco No momento ele não precisa, por quê? Dessa forma, a câmera já estaria pronta, correto? Já tenho aqui adaptador da bateria, eu tenho o case montado, proteção, posso encaixar as coisas Meu monitor está aqui, certo? Então a câmera já estaria pronta para qualquer tipo de produção Apenas com isso aqui, ela já está pronta Mas, nós podemos ir para um next level, vamos dizer assim E colocar outros acessórios nela Vamos botar essa câmera aqui de cinema mesmo? Vamos lá Bom, vamos começar colocando energia nessa câmera E como eu falei em outros vídeos, a bateria que eu optei por pegar é essa daqui da Small Rig de 99 mAh E o legal dessa bateria é que ela tem aqui na frente um visor que mostra a porcentagem Dá para ver daí? Essa porcentagem é muito bom, por quê? As outras baterias elas tem tipo 4 pontinhos Não vou ser isso de 6% por 4, dá 25% Então assim, chegou no último pontinho, tem 25, tem 20, pode ter 15, pode ter 10, pode ter 5 Então é uma coisa muito imprecisa Aqui eu sei certinho quanto tempo vai demorar para a bateria acabar Então, excelente Aqui, encaixou, está aqui ó Belezura já está praticamente encaminhada Vamos para os próximos itens Bom, no Rig da Tilta ele já vem com dois rodzinhos pequenininhos Eu não gosto porque ele é muito curto e eu tenho bastante coisa para colocar aqui na frente Vocês vão ver como que isso aqui vai ficar no final Então eu prefiro usar o meu Esse aqui é um da Small Rig e é fibra de carbono, bem mais leve e ele é bem mais comprido Se eu não me engano esse aqui é de 12, 12 polegadas Então ele consegue ó, ficar bem estendido na frente para poder colocar as coisas Então vamos colocar esse cara aqui Bom, os rods já estão colocados Vamos para o próximo item que é as coisas que vão ficar nos rods Então aqui eu tenho um follow focus da Tilta Esse aqui é a versão 2 dele e vamos colocar aqui nessa lateral Como essa lente é uma lente de fotografia, vamos dizer assim As nossas lentes de cinema ainda estão chegando Então eu vou adaptar ela, vamos dizer assim Então isso aqui já vem dentro da caixinha da Tilta para adaptar mesmo Então vamos colocar ele aqui para a gente poder fazer o foco Bom, aqui já está nosso follow focus instalado Aqui mais uma vez para lente fotográfica Mas também serve futuramente para as nossas lentes cine que vão chegar por aí Follow focus instalado Vamos para o próximo item que é aqui na frente Esse aqui é o Mate Box que eu tenho Que ele é um Mate Box da Small Rig Ele tem como você colocar alguns filtros aqui dentro Ou seja, aqui eu tenho o Pro Mist e o Blue Filter Ambos da Dream Effects Então é o Dream Effects da Prism Lens Então esse aqui é o Dream Effects e o Blue Strips que eles chamam São dois filtros Nessa câmera eu não preciso colocar filtro ND Porque ela tem filtro ND interno Então o Mate Box serve apenas para carregar esses filtros E usar os band doors aqui para poder cortar os flares É para isso que eu uso nesta câmera especificamente Lente fica bonitinho né? Dá um arzinho de Pro Cinema Camera Bom, travei aqui o Mate Box Do jeito que ela está Ela já é uma câmera preparada para handheld Vamos dizer assim Com gravação interna Sem monitoramento externo Então aqui eu tenho como segurar a câmera Eu tenho como fazer o foco E estou gravando internamente Eu consigo ver no meu monitor e tudo mais Bom, o próximo item dessa lista é o monitor Esse aqui é o Atomos, o Ninja V Plus E eu vou botar ele aqui na câmera para poder fazer o monitoramento E gravar em ProRes e ProRes RAW Ou seja, com esse monitor vou conseguir levar essa câmera Para um próximo passo em termos de entrega Bom, e nós temos duas formas de colocar esse monitor aqui na câmera A primeira imagem tradicional é através desse Cold Shoe aqui na frente Que seria aqui Eu não sou muito fã de Cold Shoe porque Não sei, parece que vai sair em algum momento Não tem nenhuma trava E nessa câmera, não sei se vocês conseguem ver daí Mas ele fica muito na parte da frente E se eu colocar aqui o monitor Vou colocar para vocês verem A câmera fica muito pesada para frente Se eu colocar aqui o dedo no centro da câmera Ela cai para frente Porque todo o peso maior está na parte da frente Então a outra opção que eu pensei Para poder colocar esse monitor É com este adaptadorzinho aqui da SmallRig Eu consigo colocar através desse parafuso Em vários lugares da câmera Pode ser aqui em cima, pode ser aqui na lateral E ele tem esse NatoRail A base do monitor dentro do... Deixa eu tirar aqui para vocês verem A base dele é NatoRail Vou deixar aqui de lado, não vou usar no momento Aqui é NatoRail Então eu consigo colocar ele e tirar a qualquer momento de forma rápida Uma vez preso Preciso tirar Deslizou para qualquer lado, posso ajustar Travei E aqui com esse parafuso Eu consigo colocar ele mais para o centro da câmera Mais aqui, mais para trás para poder fazer um balanceamento melhor E é isso que eu vou fazer Eu vou colocar esse carinha aqui atrás Travei, está bem firme E aqui eu tenho a opção, esse aqui chama-se Magic Arm Eu consigo colocar o monitor para o lado que eu quiser Samba para qualquer lado Eu consigo colocar o peso dele para o centro da câmera Então eu venho aqui, coloco mais para o centro Vou travar aqui Travei, olha a diferença Vou segurar no centro da câmera O peso está muito bem distribuído Porque eu trouxe um pouco do peso mais para trás Beleza, mas está faltando coisa Como que eu ligo isso aqui na energia? Ou seja, como que eu consigo colocar todos esses itens nessa bateria daqui? No adaptador da tilta, ele já tem aqui algumas entradas na lateral Eu tenho D-Tap aqui, seja nessa lateral Como também nessa lateral daqui E eu vou tentar ligar todos esses itens aqui atrás Bom, e esse adaptadorzinho aqui, ele já vem junto com o Atomos É um adaptador de 12 volts Então eu não preciso colocar uma bateria aqui atrás Toda a energia vai vir através de uma única fonte que fica aqui atrás Então eu vou deslizar aqui Vou trazer o 12 volts Bom, então aqui eu coloquei através de um adaptador 12 volts Aqui que já vem com o Atomos Ninja Eu liguei aqui direto no adaptador da tilta Muito importante isso, eu vou frisar isso daqui a pouco Vamos ligar agora o HDMI Pronto, e aqui já está ligado agora o monitor no V-Mount O HDMI já conectado Por que eu estava querendo explicar isso para vocês antes? Eu consigo através de uma bateria fornecer energia para toda a câmera E, caso acabe a bateria, eu não preciso ficar botando e tirando coisa da bateria Acabou aqui ó Pega outra bateria Nada conectado a ela Deslizo Pronto para a próxima Tudo carregado automaticamente Bom, mais um item que eu quero colocar aqui Para a segurança é o seguinte Aqui na parte da frente da câmera está muito pesado Tem o Matchbox com um monte de filtro, um monte de lente O que sobrecarrega esse bocal aqui Qual que é legal de fazer isso? Sustentar a parte da frente independente do bocal Ou seja, com o adaptador Seja ele para o Matchbox ou para a lente Segurar a lente ou segurar o Matchbox Eu vou lá para a frente e vou segurar o Matchbox Que eu acho mais simples na minha opinião Porque na hora de trocar a lente, alguma coisa do tipo Eu não estou prendendo a lente de alguma forma Então vou segurar o Matchbox Bom, colocado o adaptador Agora eu tenho o peso de toda essa parte aqui na frente Direto nesse adaptador Não sobrecarregando mais o bocal Cara, essa câmera agora está pronta Para qualquer tipo de produção que você tenha Eu tenho foco, eu tenho monitoramento, eu tenho gravação externa Eu tenho Matchbox, eu tenho filtro interno Eu tenho bateria carregando tudo Mas, e se eu quiser fazer uma transmissão? Quiser transmitir para o monitor externo Como que eu posso fazer isso? Calma que não tem mais Bom, eu tenho duas formas de colocar um transmissor nessa câmera A primeira é aqui, nesta pecinha aqui Que já vem com o case da tilta Que ela fica aqui Impossibilitando de você usar o side handle Então, qual a alternativa que eu pensei? Eu vou colocá-la em outro ponto Ou seja, lembra daquele hotshoe que eu não gosto de colocar o monitor? Eu vou colocar o transmissor neste ponto aqui Vamos lá Vou pegar aqui o transmissor Bom, e vamos ligar este transmissor, né? A forma com que eu vou ligar ele vai ser através de um cabo Ele vai vir direto, mais uma vez, para esta bateria E aqui o cabo SDI Legal mostrar aqui o seguinte A FX6, ela tem saída HDMI Que pode gravar inclusive para o Ninja através do HDMI em RAW E tem saída SDI Então eu vou colocar o transmissor via SDI Não fazendo um loop do monitor Por que eu não estou fazendo isso? Porque gera mais latência, ou seja, fica mais lerda a transmissão Quando for parar no monitor externo Então eu vou sair direto da câmera via SDI A forma mais segura possível para o transmissor E aí sim você tem, vamos dizer assim, mais próximo de zero latency Vamos dizer assim Vamos lá, vamos montar isso Bom, ligado tudo aqui atrás Não na bateria Vamos ligar essa peça também Vai ter energia chegando também Então aqui agora, ó, eu consigo utilizar essa câmera Com tudo ligado aqui na bateria Consigo fazer o monitoramento, consigo fazer o zoom, consigo fazer o foco Tudo aqui, ó Cara, Léo, eu não vou utilizar esse side handle Será que eu consigo colocar esse transmissor sem fio Em vez de ficar, parece um rinoceronte aqui, um unicórnio, sei lá Eu consigo colocar esse transmissor aqui e não utilizar o side handle? Consegue, faz esse teste agora Bom, eu estou num set, estou no estúdio, não preciso de side handle Então eu consigo colocar aqui, ó O transmissor sem fio na lateral da câmera Tudo conectado aqui atrás, tudo funcionando Então aqui, ó, a câmera está num tripé Eu não preciso de ter nenhuma parte para segurar na câmera O transmissor sem fio fica na lateral E aqui eu tenho uma visão mais limpa e mais clara Bom, com tudo isso aqui ligado, com tudo isso aqui funcionando Aqui você tem o rig no máximo potencial dele, vamos dizer assim Com gravação externa em RAW Com follow focus, com bateria, alimentando tudo Transmissão sem fio, matchbox, enfim Tudo que a gente tem em casa, vamos dizer assim Adaptado para essa câmera Ainda tem algumas coisas que eu quero colocar aqui Como um side handle aqui na lateral Nesse Ari Rosetti aqui, ó Eu quero colocar um side handle aqui para eu ter mais segurança Vamos dizer assim, no lado esquerdo Além do lado direito, que a câmera é muito pesada Além de colocar um adaptador aqui em cima Para poder colocar no Easy Rig Porque é uma câmera pesada para você sair andando por aí gravando Beleza? Bom, esse aqui é o nosso Rig da F6 Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like se você chegou até aqui Porque ficou interessado em produções com essa câmera aqui Vai ter muita coisa legal no canal Voltado com essa câmera Não é só aqui atrás da mesa Vai ter muita coisa em set mesmo Mostrando como é que funcionam as coisas Então vai lá, deixe seu like Se inscreva, não paga nada, nada, nada E vai dar uma moral aqui para a gente Beleza? Até a próxima